Você já ouviu o ditado, quem tem boca vai a Roma? Bem, e se eu te disser que conhecer algumas expressões básicas do italiano pode transformar a sua viagem para a Itália? Imagine só chegar em Roma e pedir um café em italiano, entender as placas, conversar com os locais e realmente mergulhar na cultura da Itália. Não seria incrível? Pois bem, dos dias 29 de julho a 1º de agosto a Casa Cultural Itália oferecerá gratuitamente o mini curso de Língua e Cultura Italiana Quem tem boca vai a Roma, que foi criado especialmente para você que quer viver a Itália de verdade. Em poucas aulas você vai aprender expressões essenciais para o dia a dia, frases úteis para usar em bares, restaurantes, lojas e meio de transportes e muitas curiosidades que vão te ajudar a se conectar ainda mais com os italianos. Não deixe que a barreira do idioma te impeça de viver ao máximo essa experiência, porque aqui na Casa Cultural Itália você não irá somente estudar italiano, mas poderá de fato viajar conosco para a Itália em novembro deste ano. Se você quer participar e começar a se preparar para essa experiência, clique no botão abaixo e se inscreva agora mesmo no nosso mini curso. Embarque nessa aventura com a gente e descubra que a Itália fica muito mais encantadora quando você fala italiano, porque quem tem boca vai a Roma. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto